Olá pessoal, estamos aqui, olha nessas belezas naturais, olha que obra de natureza nesse período chuvoso, veja a extensão aqui dessa barragem muita água, vamos nos aproximando aqui do sangrador da barragem, nós temos as nossas atividades linguísticas, veja que imagem, muita chuva na nossa região e o acúmulo de água também está praticamente bem superior mesmo vamos mostrar também esse espaço aqui, interessante uma passagem, os movimentos de carros também aqui sendo constantes, movimentos da água, vou me aproximar mais um pouco interessante a gente observar, olha que riqueza, olha que obra de natureza e aí é como diz aquela frase que eu sempre citei, eu sempre cito nos trabalhos né só a mão da natureza é quem faz bem feito assim, tá vendo? Perfeição hein Até mais, se inscreva em nosso canal TVVS Universo Musical, nosso canal no YouTube breve, breve a gente se encontra por aqui Obrigado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir.